Que o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia que é a causa do raciocínio e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E antes de voltar ao seu estado natural, se despede do aparelho e o aparelho fica emocionado. Porque sabe que já voltou para o seu estado natural de vida eterna. E por isso, hoje, todos têm necessidade de passarem a se conhecer. Para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é. O porquê todos assim são. De onde são. De onde vieram. Para onde vão. E para onde irão. Então, se não tiveram conhecimento de cultura racional. Eu penso que chega, né? Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva, porque está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que aí está definida a situação do animal racional. Que vivia desconhecido de si mesmo por ser um animal. De origem racional. De origem racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem... Para desenvolver o seu raciocínio. Muitos colaborando com a fase racional, porque sabem que quem colabora com o mundo racional, volta para o mundo racional. Terminou a fase do pensamento. E ninguém sabia porquê. Hoje está aí a solução definida e definitiva do animal racional. Para ver que a solução da humanidade já chegou na Terra desde 1935. A solução definida e definitiva. E por isso a cultura racional já fez o seu jubilhão de ouro. Por completar cinquenta anos. E que já vai a caminho de cinquenta e um anos. Para ver que a vida é definida e definitiva. Uma salva de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal, que é o que é salva. A roupa branca representa. O branco representa a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. Tudo que divide impera a discórdia, no pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. Todos concordando com todos. Então tratem de desenvolver o seu raciocínio. Que eu sei que muitos estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque querem ficar equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Com o desenvolvimento do raciocínio. E ligados à energia racional. Todos ficarão equilibrados, como tem uma infinidade de pessoas curadas de tóxicos e entorpecentes. Porque está estudando nos livros de cultura racional. Está se ligando à energia racional. E desligado da energia elétrica e magnética. Que é a causadora de todos os males da humanidade. E por isso todos são sofredores.